Olá pessoal, aqui é Raul Pintura Polimento, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma explicação sobre o preto fosco vinílico e o Osh Prime, beleza? Ah Raul, o que é o preto fosco vinílico e o Osh Prime? Pessoal, praticamente eles são a mesma coisa, tá? A diferença é a seguinte, esse preto fosco, ele é preto fosco, beleza? E o Osh Prime amarelo, ele tem a cor amarela, beleza? Porque, por exemplo, você vai fazer a pintura aí de um ajante, de um ambros, e vendo que você usar o amarelo, você usa o preto, beleza? Pessoal, é a mesma coisa, só muda a cor, beleza? Ah Raul, para quem serve esse produto, esses dois produtos pessoal, eles são o fosco fosfatizante, beleza? Ele também ajuda a proteger contra o ferrugem e para dar aderência na peça, beleza? Você aí que traz a sua bronze, é para a gente estar fazendo a pintura aí da janta, é aplicado antes da pintura, feito o lixamento e aplicado o Osh Prime ou o preto fosco, beleza? Você aí também tem a sua 50 com jogo de roda, que ele não vem pintado de fábrica, a gente faz a aplicação do preto fosco vinílico ou do Osh Prime, beleza? Esses dois produtos, eles estão o fundo fosfatizante e ajuda na aderência da tinta e na fixação da peça, evitando consequentemente aí o desplacamento da peça aí do seu veículo ou da sua peça, beleza? Tamo junto, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, valeu, tamo junto, é o espelho!